Estreando no programa Teletal, quem viaja muito conhece na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum lojas como essas. Olha só, postos telefônicos, eu diria, avançadíssimos, porque aqui você tem telefonemas internacionais, interurbano, local, com cabine climatizada, total segurança e confiabilidade, porque ninguém escuta o que você está falando. Quanto custa uma ligação local aqui? 0,09 centavos. 0,09 centavinhos, com todo esse conforto e privacidade, e além disso, é uma loja muito grande, onde eles agregam outros serviços. Além do posto telefônico, com todas essas vantagens, você pode fazer xerox, tem aqui uma estação, posto de câmbio, internet terra, você tem 20 estações de internet, Speed, Federal Express para você enviar suas encomendas internacionais, aparelhos e acessórios para celular, telesp celular, crédito pessoal, e Marta, tudo isso com segurança? Tudo com segurança, fica tranquilo aqui, pode fazer qualquer tipo de ligação, o que precisa é de um escritório virtual, que é uma novidade aqui no Brasil. É uma novidade, uma loja maravilhosa, e na Europa, nos Estados Unidos, é um sucesso esse tipo de serviço. Você precisa vir aqui conhecer e vir fazer os seus telefonemas, comprar os seus aparelhos, os seus acessórios, usa Federal Express, tira xerox, quer ser um franqueado? Anota, aqui na Barão de Tapertilinga, número 54, telefone é 32370942, rua São Bento, 753106008, e franqueados pelo 0800-770-3515, Teletal, sucesso na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil para você também.